E às vezes o papel do amigo é justamente pegar você e falar Meu amigo, vem aqui! Eu preciso te ajudar. E aí às vezes eu vou e consigo ajudar um amigo que às vezes está mal e ele confunde a responsabilidade com a vontade. Ô Tiago, eu tenho uma coisa com isso. Para você ser você, você precisa de muita coragem. Você está fazendo essas paradas para ajudar o próximo, ajudar o seu amigo. Ele não pediu. Você está fazendo o papel de Deus agora. Você está impondo a sua ideia de como tem que viver a vida nele. E você não respeita o livre-arbítrio. Por isso que eu falo, quando você muda o foco para mim, é ele que se f***. Aí eu vou fazer o meu corre. E deixa que o meu exemplo seja exatamente o meu legado. Porque esse é o problema. A gente fica cuidando da vida dos outros. Você só veio aqui para cuidar da sua. Só isso. Se você cuidar da sua, você cuida de todo mundo. É impressionante. Por isso que eu falo que se cuidar é o ato mais altruísta que existe. Porque quando você se cuida e quando você está bem, impressionante você está em posição de ajudar o próximo. De verdade.